Me chamo Cristiane Machado, como já foi anunciado aqui, queria cumprimentar a vez em nome da Luciana, Secretária de Agricultura e Ambiente, e todas as comunidades e os demais presentes. Então, nós somos representantes do SERAC e estamos aqui em Caxias, no município de Caxias e Timor, para realizar, como já falou o nosso companheiro Márcio, que é da outra organização parceira, COPE, que está trazendo a primeira água e nós no SERAC estamos, trazendo a segunda água, que é a água de consumo, a água de produção, produção de alimentos, para trazer mais autonomia às famílias, principalmente às mulheres, que são elas, nós, as protagonistas da nossa casa, do nosso quintal produtivo. Então, com mais água, tanto a água de bebê, como a água para consumo, é bastante importante para termos esse maior cuidado para levar alimentos de qualidade para nossas famílias. Então, assim, as mulheres hoje estão, é um protagonismo maior, e estamos tendo mais incentivos, mais motivações do nosso governo federal em relação à autonomia dos cuidados e à autonomia financeira das mulheres. Então, a gente está nessa parceria, primeiramente, trazendo essa água aqui. Como todos sabemos, a água é vida. Então, a gente está nessa parceria, primeiramente, trazendo essa água.